As 5 maiores facções do Brasil 1. O primeiro comando da capital, ou PCC, é a maior facção do Brasil, com sua sede em São Paulo. Eles têm um código de ética que impede o estupro e o uso de drogas. Mas ainda assim são responsáveis por muitas mortes e outros crimes na América do Sul. 2. O Comando Vermelho, ou CV, tem sua sede no Rio de Janeiro, e é uma das mais antigas organizações criminosas do Brasil. Eles têm uma associação com o tráfico de drogas e já foram responsáveis por muitas guerras nas ruas do Rio. 3. O Terceiro Comando, ou TC, foi fundado em 1979 na prisão de Ilha Grande, na Bahia de Sepetiba. Eles têm um forte braço no tráfico de drogas e outros crimes na região metropolitana do Rio de Janeiro. 4. Amigos dos Amigos, ou Ada. Era uma facção do tráfico de drogas no Rio de Janeiro que alcançou a fama na década de 1990. Por último, mas não menos importante, temos o bonde do UZ-13, com sua sede em Salvador, na Bahia. Eles são uma organização criminosa que ganhou fama em 2002, após se revoltar contra o Comando da Paz. Inscreva-se no nosso canal e mantenha-se atualizado sobre as mais intrigantes curiosidades globais.